O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, disse agora há pouco que as equipes de resgate encontraram até agora sete corpos. Os bombeiros de Minas Gerais declararam que até 300 pessoas podem estar desaparecidas. Segundo a mineradora Vale, havia empregados na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. Meu Deus do céu! Vai, 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 sai, sai, sai! Pô, velho, todo mundo está lá embaixo, com certeza morreu. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco e deixou um cenário de destruição. Várias casas foram atingidas. A pousada não existe mais? Não, nem a pousada, nem a casa que está vivendo. Quando chegamos ali, paramos com isso aí, na pousada que tinha aqui, né? E o que aconteceu com você? Eu fui salvar a menina que estava precisando de ajuda lá na lama, lá no meio dos fãs. Tem familiares aqui que trabalham na pousada em Nova Instância. Levou tudo, não sobrou nada. Então, quem estava trabalhando ali? Tem a esposa do Gelson, tem o meu irmão. Está desaparecido? Está tudo desaparecido. Escoltadas pela polícia, ambulâncias foram deslocadas para a região para fazer o socorro às vítimas. Um campo de futebol em Brumadinho foi usado como base para helicópteros que ajudavam no resgate. Este grupo estava ilhado no meio de muita lama, perto do local da tragédia. Alguns usavam uniforme de trabalho e acenavam para a nossa equipe como se pedissem socorro. Kelly trabalha numa fazenda perto da barragem. Estava em casa com um filho de seis meses quando a lama chegou. Eu vi que a luz acabou, eu vim olhar para o poste, porque a luz está acabando aqui direto. Aí eu fui olhar para o poste, na hora que eu virei para trás, tudo caindo. Ela conta que uma vizinha que também saiu às pressas não conseguiu correr. E a menina ficou para trás, eu gritando. Ficou presa debaixo das zangóis, caiu em cima da perna dela e teve que tirar ela. Está viva. Ela foi para o hospital. Turistas que visitavam o Centro de Arte Contemporânea Inhotim foram pegos de surpresa. Vim com a minha esposa, nós tínhamos passado a manhã em Inhotim e estava na hora do almoço. Quando nós íamos para o restaurante, o restaurante foi bloqueado e um funcionário avisou que havia havido a ruptura de uma barreira e estavam evacuando o parque. Muitas pessoas, principalmente funcionários, muito preocupados porque tinham parentes que trabalhavam na usina e no refeitório, que parece que foi atingido, pessoas chorando. Então foi uma situação extremamente angustiante. Eu tentei sair de carro, algumas pistas bloqueadas e me avisaram que seria mais interessante eu ficar no parque porque, sendo uma região alta, haveria mais proteção. Aqui no maior hospital de pronto-socorro de Minas, em Belo Horizonte, foi acionado o plano de assistência às vítimas de tragédias. Enfermeiros e bombeiros já ficavam ali na porta. Parentes de pessoas que estão internadas aqui foram orientadas a deixar o hospital para que as áreas ficassem mais livres. E a recomendação era prioridade no atendimento às vítimas da tragédia. No início da tarde, dois helicópteros trouxeram duas mulheres para o HPS. Uma menina de 15 anos e uma mulher de 22. Segundo informações, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. No meio da tarde, outras duas vítimas. Um casal também foi trazido para cá. Algumas pessoas chegavam nervosas à procura de parentes ou amigos que trabalham na região do rompimento. Este rapaz não tem notícias de um colega, maquinista, que estava num trem carregando rejeitos. Eu já liguei e o telefone dele só dá fora de área. A gente está tentando ir em contato com os amigos. A gente sabe que ele é uma das vítimas, a gente não sabe a situação que eles se encontram. Estes dois irmãos não conseguiam comunicação com um irmão que estaria dentro da empresa Vale, hoje, trabalhando numa empresa terceirizada. Sempre conseguimos, hoje ele não atende. Sem notícias.